Essas imagens foram feitas pelo pai do menino. Uma mesa de ceia de Natal foi montada na porta da casa da família. Mas essa festinha foi para os coletores da limpeza urbana. Olha só a alegria do pequeno Juan Davi Henrique. Juan nasceu prematuro e precisou ficar na UTI. Agora ele faz tratamento na APAI para desenvolver a fala. Sempre foi apaixonado pelos coletores. Todos os dias quando o caminhão passa, ele sai para dar tchau e ver os amigos da coleta. E olha que mesmo desempregados, os pais da criança pediram ajuda para fazer essa ceia para os coletores. Nós mostramos essa história ao vivo no Balanço Geral de hoje. Sempre quando ele escuta o caminhão, ele vem e sai correndo aqui na porta para vê-los. E ontem, de última hora, a gente decidiu fazer isso. A gente entrou em contato com a nossa família, pediu uma ajuda e a gente comprou refrigerante, comprou panetone, comprou massa de bolo. Conseguimos fazer um bolo também, fizemos um café. Tem muitas crianças que gostam dos trabalhos dos bombeiros, da polícia militar, da CPE, da Rotam. E agora o Juan gosta do trabalho dos coletores, gente. Silvia, olha só, que criança mais linda, que inteligente. Quando o caminhão passa, ele fica tão feliz que chega a dar tchau para os coletores. E agora nós vamos realizar um sonho. Então, se ele gosta dos coletores, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta nesse caminhão? Só se for agora. Vamos embora, Juan? Vamos dar uma volta com os coletores, Juan? Vamos embora? Vamos embora, então. Vamos lá. O garotinho fica todo feliz e esse sentimento ajuda o menino na reabilitação. E a alegria contagia também os coletores. A gente fica feliz demais, né? Isso é só um incentivo para ele e para a gente também. Por causa que, só de saber que a gente está ajudando uma criancinha tão especial, mesmo que pareça ser pouco, né? Só com a nossa presença, o nosso trabalho aqui. Mas é uma recompensação muito grande. Graças a Deus, ele é muito alegre. Nós, a equipe inteira, né? Fica muito satisfeito. Mesmo sem trabalhar, os pais fazem o maior esforço para ver o filho feliz. É algo muito gratificante, tanto para mim, tanto para minha esposa. Porque a gente, assim, a gente não pensou que não ia valorizar tanto dessa forma. A gente quis fazer de bom coração, de todo coração e aconteceu dessa forma. Juan é tão carinhoso e feliz que aproveitou a companhia dos amigos coletores para mandar um tchau carinhoso para a tia Silvier. Dá tchau para a tia Silvier. Dá tchau. Dá tchau. Aêêêêêêê!